Você aí de casa gosta de kiwi? A fruta oriunda da China é rica em vitaminas e proteínas, além de prevenir doenças cardiovasculares. Nossa equipe foi acompanhar a colheita em São Luís do Purunã. No horário marcado, o ônibus sai do estacionamento do Sesc da Esquina, em Curitiba, rumo a mais um passeio turístico. O destino, o distrito de São Luís do Purunã, no município de Balsa Nova, região dos Campos Gerais. O trajeto tem cerca de 50 quilômetros em menos de uma hora. O grupo de 10 pessoas chega à chácara Kiwi da Serra, que possui 15 hectares cultivados da fruta. A gente começou há cinco anos atrás, né? Então, primeiramente, numa parceria com as pousadas da região e experienciar essa colheita do kiwi, né? Então, aqui na região, a gente é o único produtor de kiwi, né? Na região de Balsa Nova. E deu muito certo, desde o primeiro ano em que a gente abriu, né? Sempre tem aumentado o número de visitas aqui conosco, né? O passeio pela propriedade dura cerca de duas horas em um trajeto de dois quilômetros, cercado pela beleza da mata nativa. No meio da serra e a mil metros de altitude, o turista conhece um pouco mais sobre essa fruta exótica de origem chinesa. As pessoas, quando terminam o passeio, elas ficam extremamente satisfeitas, porque além de terem passado um dia atípico em meio da natureza e desse espetáculo de plantação de kiwi, elas ainda saem com um brinde, com uma caixa de 5 quilos de kiwi para comerem no momento ou levarem para casa. Então, é uma satisfação muito grande. As visitas aos pomares de kiwi acontecem somente na época da colheita da fruta, entre os meses de março a maio, todos os anos. Os proprietários aqui da chácara resolveram abrir local para visitação em 2016. Foi quando começaram a chegar os primeiros turistas. E eles vêm daqui de perto mesmo, de Campo Largo, Ponta Grossa, Curitiba. O que tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo. Por causa da pandemia, as pessoas têm optado por fazer turismo perto de casa e em locais ao ar livre. Principalmente os lugares próximos e ambientes que você tenha contato com a natureza. O turismo rural é o maior exemplo disso. No Paraná, nós temos uma gama imensa de opções de turismo rural. No meio do caminho, uma parada para a água na companhia de três simpáticos cavalos. E no fim do passeio, a tão esperada colheita do kiwi. O visitante pode escolher as melhores frutas direto do pé, saboreá-las e sair daqui com a sacola cheia. O pessoal fica surpreso com a quantidade de kiwi, né? Então, o pessoal, muitos nem conhecem. Acham muito que é parreira, né? Silvana é do interior de São Paulo e mora em Curitiba há quatro anos. Para conhecer mais a região, ela costuma fazer passeios aos finais de semana. Adorei, eu gostei de conhecer o local, que eu não conhecia. E a questão da cultura mesmo, né? Do kiwi. Que eu também só tinha visto os pés de kiwi por foto na internet. Eu nunca tinha visto, assim, de perto. Eu achei que é uma coisa, assim, fácil no começo. Eu fui lá e eu estava fazendo errado, né? Eu estava torcendo o cabinho do kiwi. Aí a moça me explicou que não é daquela maneira. Então, a maneira correta é bem fácil. Apesar de ter um cabinho ali grosso, ele se desprende muito fácil. É lógico que para quem faz esse trabalho aí profissionalmente, que colhe, carrega todo esse peso durante o dia, não é uma coisa fácil, né? Mas para a gente aqui, para aprender e conhecer, foi legal. É lógico que para o dia, não é um cabinho ali, não é um cabinho ali, não é um cabinho ali, não é um cabinho ali. Tchau!